Oi gente, vamos ver pele, a carne tá cara, esse ano, aí esse ano tem bem pele, a tal tá chegando, aí esse ano, é pele torrada, é ovo, é pele, vem comprar gente, aqui tá muito barato, a pele aqui é bem gostosa Alô Josi Rocha acompanhando nós, a Eliana Nunes, o Cleit Fubá, mostra a peinha pra turma Rodrigo, que aqui tem peia, ah é a peia, a pele, a peia, eu ia pegar a peia, alô Cleit Fubá, aqui tem peia, vem comprar gente, vamos passar a virada do ano, Natal, comendo pele, a peia, a popular peia, um abraço pro Cleit Fubá que tá lá na 98 agora, aos domingos, a partir do meio dia, meio dia, às 3 horas 8 horas da tarde, tem Cleit Fubá, aqui tem doce, tem coia, avum, vem comprar gente, muitos doces aguardando aqui pessoal, também produtos do avum, cosméticos, 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 vem comprar gente, ó Alô Eliana Nunes, abre a revista pra turma, abre um livro pra turma aí, eu tenho, tem roupa, tem carçado, vem comprar gente, aqui, aqui é barato, ó muito bem, falou tudo hein, falou bonito ou você pelo menos solta a voz, né Rodrigo, porque tem um locutor aí que vem fazer aqui, porta de loja, aqui, ele não quer soltar a voz, ele fala baixinho, por que que tá falando baixinho aqui no locutor? Muito bem, quer ao vivo, Cleit Fubá, Jô, Eliana Nunes, vai lá Rodrigo, vem comprar gente, tá barato, tem pipa, tem linha, tem, tem tudo que você pensar aqui na venda dele, muito bem, tem brinquedo, tem brinquedo, tem brinquedo, pra brincar, tem o Natal mais feliz, Natal tá chegando, tem carçados menino, menino ou menina, é menino ou menina? Menino ou menina? Ó Rodrigo, e lembrando que o pessoal que quiser te contratar você pra fazer porta de loja, você também faz porta de loja do comércio, faz propaganda, divulgação, isso é o preço, é o mais barato da região, você cobra apenas 100 reais a cada duas horas pra fazer a porta da loja, pega o microfone, faz aquele merchan bonito, aquela divulgação da loja, com o Rodrigo Daniel, o locutor do seu rádio, venham todos correndo contratar pelo telefone 99805498. Ô Rodrigo, o pessoal tá perguntando se hoje vai chover, o que que você acha do tempo? Vai chover hoje, Rodrigo? Hoje vai. Vai chover pouco ou muito? Vai muito, tá marcando chuva hoje o dia inteiro. Então quem for sair hoje, vem correndo na bomboneli.do, comprar a sombrinha, muito bem, tá barato demais. A sombrinha é preço amigável, vamos tá divulgando pra firma aqui no Facebook, venham todos conferir aqui na bomboneli.do, eu sou a Francis de Branca, em 51, a sua sombrinha da amizade. Quanto tá? Ela tá no preço camarada. 10, 20? 25! 25 pra sair tampando a chuva, isso mesmo. E atenção pessoal, com certificado de contribuição Super Minasca, você ajuda o Hospital do Câncer Regional do Câncer e também a Santa Casa de Alfenas, com o locutor Rodrigo Daniel, que estará sempre aqui trazendo a notícia para os amigos e o povo em geral. Manda um abraço pra Eliana Nunes, Rodrigo. Um abraço. E para os amigos que estão participando conosco ao vivo. Um abraço. Dá tchau pra turma, Rodrigo. Tchau. Tchau, já. E daqui a pouquinho, Rodrigo de volta. O jornalista, locutor esportivo, Rodrigo Daniel, que presente o Papai Noel de Campo Belo, Minas Gerais.